Último vídeo do dia, os melhores comentários da Peppa Pig, 20 horas horário de Brasília, é o horário que este vídeo está saindo, não é? Não sei quando é que você está assistindo e hoje teve 4 vídeos, este é o quarto do Psycho, tá? Então assista aí todos, vai aí no canal e assista todos os vídeos que saiu hoje, muito legal este dia, cara, 4 vídeos, eu bati recorde hoje, hein? Do Psycho ainda por cima, isso é o melhor para vocês, não é? É o que vocês mais gostam ultimamente, então vamos ver aqui o último, os melhores comentários da Peppa Pig, Vai ser, ai mano, eu não tenho nem palavras, Peppa Pig, velho, 3, 2, 1, play A Peppa e o George vão enviar suas cartas ao Papai Noel Papai Noel, baby Ok, let's go Carai, com o Phelps e calango? Mano, o calango estava muito novo, o Phelps que não mudou porra nenhuma, se você reparar bem, o Phelps não mudou quase nada, só o cabelo é que mudou, o calango parece um moleque Minha filha se apaixonou por esse episódio, ah não, isso não tem nem nada errado É, concordo Foi a música, opulência A Celiane falou uma coisa ali que é muito verdade Cara, deixa eu parar numa coisa aqui, é o Bolsonaro com os Power Rangers, meu Deus, olha ali, no fundo é o Bolsonaro com os Power Rangers Fiel, a Celiane falou uma coisa ali que é muito verdade É, muito verdade mesmo Que ela fala Amém Sapatinho, sapatinho, sapatinho Combi O dia que o Phelps duvidou da própria... Mano, o que que tá acontecendo? É sério! Que que é isso? Mano, o que que tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo? Você tem uma boca e um nariz, ele que vê minha bunda e gostosa na sua boca E grande, e grande, e grande, e grande, e grande Oi, meu amor Boa noite Boa noite Toma, porquinha É o problema de telefone Ó, o Pedro Luna tá puta ali, ó Chato Chato Que é isso, Pedro? Bom que eu dê um ano que eu te aviso logo em contato comigo Porém, sério, eu não faço ideia Eu já parei de tentar decifrar, tá ligado? Não faço ideia Por exemplo, por exemplo Vai tomar no cu, gira a pé pra Pig e vai com esse canal empora Vai empora O Júlio Vera, ele te tomou Ele deu espação, hein Claramente, é o filho do Júlio Vera na conta do Júlio Vera Ele te tomou Ele deu espação, hein Obrigado pela sua visita, e o meu coração é GARELA Mata Campos GAY George, tem um barulho bem alto vindo lá de cima do telhado Caralho É o papai noel É o papai noel É o papai noel É no Brasil, mano Barulho no telhado é latrão Os iluminatis estão em todos os lugares Será, será? Teoria da constipação Teoria da constipação Eu acho que a Suzy não é amiga da Peppa Pig de verdade Eu acho que a Rebeca Coelha é amiga da Peppa Pig de verdade Mano 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 Eu não acredito Não Não Now Agora os youtubers vão ler uns comentários Peppa, pirueta Peppa, pirueta Bande da maravilha Bande da maravilha Odeio o Peppa lá na minha escola Todo mundo zoa Meu irmão calou a poca Meu irmão calou a poca e dormiu Eu vou curtir esse vídeo Meu Deus, vai tomar no seu cu Eu não tenho amigo Que isso, psycho? Oi, 82 e GTS Oi, você tem namorado PP, QG, Helena, VVVVV Ai, nossa, o que? Maluca Mano, não dá Eu já nem consigo rir, velho Como assim? Que merda é essa? A Trinodex mandou uma pesquisa do Google pra correio web Oi, meu jogo 26, 8, 9, 9, 0, 0, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 9 De nada De nada E o pior de todas é eu Que se referir a 615 de nada De nada Não se preocupe que é a vida É a vida É a vida É a mãe Essa Esse é o melhor conselho, hein? Não se preocupa que a vida É a vida É a vida Peppa Pig Caminhão Meu Deus Aff, desenho que não faz sentido Aff, mano Não gosto de Peppa Coisa feia Peppa Pediu Eu, eu, eu Mas Muito tempo depois Todos os porquinhos fazem assim Oink, oink, oink Mano, agora tem um monte de letra aleatória E acaba Mano, sei lá Eu já não faço ideia Acabou Acabou os comentários Trocaram o vídeo Nossa, esta temporada está com os gráficos melhores É, pode crer Pig, George e Peppa Pig abrindo os presentes de Natal Papai Noel completo em português Vamos lá Judge, a nossa árvore de Natal ficou muito linda Eu não vejo a hora da gente dormir Acordar e encontrar todos os nossos presentes aqui na árvore É normal que você não veja a hora Porque a hora é uma coisa que não se vê Né, ó Porca Literalmente Porca Como é que você vai ver uma hora? Talvez a gente morre É a Rebeca Fiquei puto com a porca Caca, caca Cashing through the snow In a one horse open sleigh Galera, passei aqui só pra dizer que o Papai Noel não existe Galera, por quê? Galera Galera, passei aqui só pra dizer que o Papai Noel Passei aqui só pra dizer que o Papai Noel não existe Oda, puta, velho O que vocês pediram pro Papai Noel? Ai, saudades desta época, velho Quanto tempo é que falta? Seis meses Natal é foda, né, mano? Nada, porque ele não é Piu Piu, 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 piu Lindo o carro da Peppa Tô em G Tô em G This is cancer Ai, eu não gosto de ter galinha pintadinha Galinha pintadinha, uhu G, uhu Amo galquinha pintadinha Ami, rio, le gusta ver galinha pintadita Pô, 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 pô Natal Meu filho tem um ano e quatro meses Ele adora galinha pintadinha Isso aí, tu ainda adorou a galinha pintadinha Ele chama cocô Mas então é isso, pessoal Espero que tu curtira esse vídeo aí De lendo comentários para te dar Esse vídeo era pra ter saído no Natal Só que não deu pra postar no Natal Porque eu não ia conseguir editar até lá Porque eu gravi... Os molequinhos Esta época era muito boa, velho Vai se fuder Veio, tipo, muito em cima da hora do Natal Então eu não ia ter nem como Eu não queria trazer o vídeo repetido Não repetido, mas tipo É a mesma ideia do vídeo passado Assim, um do lado do outro Mas foi o que eu pensei Pra fazer pro Natal E eu não tinha outra ideia Então foi isso mesmo E outra coisa Eu queria agradecer a vocês Pelo apoio que vocês vêm me dando Nos últimos vídeos Vem dando? Muito foda mesmo Então muito obrigado Mas então é isso, mano Espero que tu curtira esse vídeo Deixa seu like aí Se você quiser mais vídeos assim E é nóis, mano Valeu Falou Abraço Tamo junto Eu tenho um problema É isso aí Espero que tenham gostado Da minha reação Último dia Último dia não Último vídeo do dia Hoje teve 4 vídeos Cara, 4 Você sabe o que é que são 4 vídeos No Salvatore React? Eu sei que eu posto muito vídeo por dia Mas eu acho que eu nunca tinha postado 4 Tá ligado? Nunca tinha postado 4 vídeos por dia Então hoje teve E foi só Psycho Espero que tenham gostado Assistam todos os que saíram Tá? Saiu um às 14 Um às 16 Outro às 18 E outro às 20 Assistam aí todos os vídeos Que saíram hoje do Psycho Espero que tenham gostado deste dia Tá ok, gente? Vídeos originais Nas descrições todas Deixem likes lá Deixem likes aqui Façam o que vocês quiserem E até amanhã Fiquem bem E até a próxima Tchau 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 Tchau